Fala galera, medonha, bem vindos ao meu canal em Subnautica Below Zero, a DLC que praticamente é um jogo novo pelo que eu ouvi falar, mas eu não vi vídeo nenhum, eu não sei quase nada, mas Subnautica demais, é uma das sagas que eu mais gostei de gravar aqui no canal, se você não viu, dá uma olhada porque é um jogo excelente, ele não é muito bom, ele é excelente. Vamos lá, vamos desvendar cada mistério, vendo aqui do zero tudo, pra gente tentar entender o que tá acontecendo, e óbvio, quando tiver novas atualizações, porque eu sei que agora vai ser curtinho pelo que me falaram, a gente vai trazendo aqui no canal, como sempre. Certo galera, bora lá! Nós somos diferentes, mas vamos juntos. Ok, já temos a nossa Imperatriz do Mar falando hein, tem ali Dream Sequence, ou seja, vai ter um videozinho, alguma coisa da Imperatriz, detalhe que supostamente é uma mulher que eu jogo, não é o personagem do 1, supostamente. Despertadores, um pesadelo. Tá, desligamos. Então, tô na dúvida ainda né, se é o personagem do 1 ou a mulher, mas eu acredito que seja a mulher. Pessoal, bugs, tá bugs, vai melhorar muito, vai melhorar muito, fiquem tranquilas. Tá, aqui tem... Tá meio travadinha as jogabilidades, podem dar uns... Uns lagzinhos, tá, vamos ver aqui. Robin Goodwill. Robin Goodwill, Altera Application Interview. Por que você quer aplicar para essa função? Todo mundo está falando do planeta 4546B. Quem não quer? Talvez o Jeffrey. Não, o Jeffrey, na verdade ele se cadastrou semana passada. Por que você quer essa tarefa? Na verdade, nós encontramos um planeta alienígena, um acampamento alienígena 17 anos atrás. Foi divertido, mas eu estou entediado. Você deve saber que os rumores sobre os alienígenas no planeta são apenas rumores. Então você vai ficar desapontado. Eu sou um xenolinguista? Nossa, sei lá o que é isso, mas eu suponho que seja... Né, linguista, pessoa especialista em linguagens alienígenas. Ok, então a questão de desbravamento espacial é o meu santo grau. Quais são as suas qualificações? Ah, beleza. Não, na verdade eu vou conseguir falar com eles porque eu me comunico bem. Eu tenho essa habilidade. Beleza. Vamos ver aqui. Obrigados, Miss Goodwill. Então tá, realmente sou uma mulher. Sandra, 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 show you out. Sandra? Tá bom, vamos embora aqui. Temos uma foto de um Cthulhu aqui, né? Tá, mas eu vi que tinha outra coisinha aqui. WorkDocs. Altera, beleza. Blueprint License. Tá, ok. Deve ser onde eu estou. Claro que o jogo não vai começar aqui. Bacana, hein? O jogo provavelmente vai começar. Vai ter uma introduçãozinha. A gente vai ter que construir coisas. Normal. Tá, eu nem sei se eu lembro como joga. Mas esse jogo é muito bom. Tá, eu já estou com uma super base, olha. Vamos ver aqui. Ah, vamos lá. Lembre-se. Informação que possa nos direcionar na ativação das tecnologias alienígenas. Vai nos dar 10 mil créditos de bônus. Ok, dinheiro. Tudo o que a gente faz no jogo Altera gera crédito. Basicamente isso seria no universo. Ok. Na verdade, pesquisar sobre cultura ou história não são excluídos no bônus. Ok. Tá. Tecnologia da dinheiro. Porque história não. A gente é ogro. Aqui é cafezinho. Máquina de café. Ok. Tem que pular mesmo? Vamos dar uma pulada aqui? Eu quero um cafezinho. Eu nem tenho um café, mas eu quero café. No jogo eu quero. Tá. Como é que pula? Que jogo. Vambora. Não dá. Tá rolando dificuldade aqui. Ok. Vambora, tá? Beleza. Aqui é uma maquininha de água. Ah, o que eu fiz para vocês saberem? Eu coloquei no modo liberdade. Que é o modo que eu não sinto fome nem sede. Porque isso não faz sentido nessa hora do jogo. Pera aí. Isso vai me conectar. Tá, não. Onde eu estava? Beleza. Opa. Achei que tinha algo aqui. Não, não tem. Vem para cá. Eu não tenho nada, né? Pera aí. Vem. Não, não tenho. Eu queria pegar meu... Meu negocinho para digitalizar. Bom, aqui temos... Ah, seu peixinho safado. Eu sei o que tu fez e eu sei que tu é responsável. Vamos lá. Tá, aqui a gente tem algumas coisas novas. Nem tão novas, na verdade. Isso aqui é um gerador de... Com matéria orgânica. Beleza. Tá. E aqui não tem nada. Vamos abrir. Vamos explorar lá fora. Assim eu espero. Caraca, que legal. Nossa, muito legal mesmo. Embora o nome do jogo seja Subnáutica, né? Ficou bacana isso aqui da gente estar fora. Ok. Temos um Pro aqui. Belezinha. Estação Zero. Isso é Vesper. Come in. Oi, Sam. Tá. 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 Eu vou traduzir, relaxa. Eu vou traduzir depois. Eu vou traduzir depois. Sim, mãe. Eu vou traduzir depois. Eu vou traduzir depois. Sim, mãe. Mãe. Bom, você sabe que cortes aí é até baldinho, né? Tá. Tá. Basicamente, então, tá me dizendo um pouquinho do histórico dela. Que ela estudou. Era de mãe solteira. Ok. Nada demais, na verdade. Não é uma informação extremamente útil. Ok. Eu quero muito pegar. Não dá pra pegar. Não dá pra pegar. Eu queria muito pegar um Prowl já. Cadê o C-Mod? Cadê a gurizada? Vamos pular aqui, ó. Vamos pular. Isso. Beleza. Ok. Não. Na verdade, não é isso aqui. Temos um boneco de neve. É sério mesmo? Ok. Eu destruí o boneco. Só por destruir. Porque eu tô tocando terror no mundo. É isso aí, né? Tá. Vem pra cá. Vamos lá. Vamos. Opa. Climbo. Por que que não tá indo? Eu tô apertando. Temos bugs, né? Bugs everywhere. Bom. Ele deve subir, mas não deve descer. Tá bom. Tranquilo. Aqui a gente tem gelo. Embaixo do gelo a gente tá vendo que tem água. Tudo bem. Aqui dá pra fazer alguma coisa? Não dá pra fazer nada. Então, vamos ver se ele sobe. Ah. Nem sobe. Só se teleporta. Tudo bem. Tudo bem. Tá no acesso antecipado. A gente perdoa. Eu preciso, então... De alguma maneira. Vamos dar uma olhada aqui. Tá. Eu tenho que, então... Ahn... Ok. Tem que achar o Jeffrey. Se eu fosse o Jeffrey, eu estaria onde? Pra cá? É uma possibilidade. Tô vendo umas plantas bem diferentes. O céu. Vamos dar uma olhada. Opa. Tá. Temos uma estação espacial lá. Onde chutaria que tá a Sam. Mas só chutando. Vamos lá. Caraca. Isso parece muito ser um bicho. Um bicho que vai me arrebentar. Tu me arrebenta? Não. Tá bom. Deixa quieto. Cadê minha faquinha, né? Tô todo nervoso quando tenho as coisas pra fazer. Tá. Mas podem ver que é uma... É uma vida, ó. Uma vida formada de flores. Interessante. Obviamente vai ter uma canibal logo. Vamos avançando. Vamos avançando aqui. Tá. Tem uma coisa... Quadrada. Ou um bug lá na frente. Opa. Precursores, hein. Se você não sabe o que eu tô falando, pessoal. É porque você tem que ver meus vídeos de teoria e gameplay do Subnautica. Tá. Muito bonito, hein. Aqui certeza que vai ter criatura congelada. Certeza mesmo. Caraca. Muito bonito. Muito bonito. Eu sou um pouco contra esse acesso antecipado. Tão... Assim, tão faltando pra ser lapidado. Porque estraga um pouquinho a experiência. Mas tudo bem. Vamos lá. Vamos lá. Temos sombra. Temos sombra. Uma sombra meio tosquinha ainda, ó. Tá. Vamos lá. Ok. Eu queria muito ver um precursor. Espero que... Tenha. Eu consigo entender. Como você sabe meu nome? Eu venho em paz. O bairro acabou de ser acelerado. Ele falou pra mim. Mas você está seguro? Ele nunca fez isso antes. Eu estou bem. Não sei. Eu encontrei uma tempestade elétrica sobre os sensores. Tempestade elétrica. Eu acho que já está aqui. Esse caverno não está estabelecido. Eu quero que você volte... Sam? Caramba! Corte. Feito. ... Não é só acelerar. Eu estou cansado. Então, eu tenho um aumento de atitudes. Eu não vou colocar... Ah! Eu estou cansado. Um mecanismo de código, bacana Tá Ok, eu tenho o que eu tenho que fazer aqui Vamos ver, inventário Não Tá, eu tenho que achar uma Ok, dá pra sair? Dá Eu tenho que achar então uma chave pra botar aqui Que nós ainda não temos, em teoria Porque eu não consigo passar, então tá bom, vamos voltar Em algum lugar aqui Tem que ter Será que é por onde eu já tinha passado? Pô, queria pegar um cafezinho Mas como eu não tenho sede, acho que eu não posso Tá, tem uns cristais Aqui Vamos voltar, eu acredito Que seja por aqui mesmo Embora que não tenha nada aqui Ok, peraí, peraí, peraí Alguma coisa brilhou aqui? Não, não brilhou Tá bom Estamos com dificuldades Vamos voltar Aonde que eu vou conseguir Pra cá? Peraí Eu não olhei Tá, eu tenho que achar Essa Essa chave Tudo bem Vamos voltar Proximamente eu vou sair Vai tá rolando aquela tempestade Ai, caraca Ah, por que não, né? Por que não? Você pegou fogo a minha base? Que isso? Tá Ferrou, né? Ferrou com força Vou plantar Tu tem por acaso uma chave Pra eu abrir lá? Bom Temos Temos problemas Podia tá em cima da montanha Quando arrebentou Vinha pra cá Ah, mas Acho que não, né? Não Não tá aqui, não Sabendo O que tá rolando O casaco é por aqui Ah, meio que dá, ó Beleza Tá Ok Isso aqui Se é água Eu não vou ficar na água Porque eu vou cair um raio Eu vou me arrebentar Tá Vamos lá Ok Muito bonito, hein? Bonito Imagina isso aqui Melhor lapidado ainda Tá Aqui é gelo Não é água Bom Vocês entenderam, né? É uma água Em formato diferente Ou talvez um estado Se fosse a maneira Menos burra De se dizer isso Ok Parece Umas casinhas Aqui, ó Mas é uma vegetação Local Que Não sei o que é isso Vamos lá Tô achando que vai ter Uma chuva de meteoro Aqui na minha cabeça Vai dar bobagem Tá Caraca Que que é aquilo? Caraca Teve uma Claro, foi tosco Óbvio Entenderam o drama, né? Caiu a torre Teve um deslizamento Ok, né? Vamos lá Eu não sei se eu sobrevivi Ó, tem ainda pra ver plantas lá embaixo Nossa Ok Na verdade Ferrou, né? Que que é isso aqui? Não sei Eu não sei se No jogo Com certeza eu vou sofrer Como eu sofri de calor Sofrer de Ah, olha só Tá, a gente não precisa respirar aqui Porque eu tô no modo Liberdade Isso vai facilitar muito a nossa vida Quando a gente for jogar É óbvio que a gente vai jogar normal Para aí Eu não preciso respirar nada Eu preciso Ai caramba Ai caramba Isso aqui Podia ser oxigênio, né? Vai Isso é oxigênio? Caramba, como? Eu tava bem feliz Não, não precisa respirar Tranquilo Preciso sim Olha Acho que um tentáculo desse Vai me agarrar logo logo Tá, dá pra continuar Mas aqui tem um buraco, ó Em teoria Em teoria eu tô ferrado, né? Em teoria estamos ferrados Beleza Pera aí É pra cá em teoria Pra cá Opa Peixinhos, hein? Dá pra pegar? Já, já dá pra pegar os peixinhos Pega Pega Eu sou ruim de pegar peixe, hein? Beleza Tá Estamos pegando já uns peixinhos Ah, vem aqui Vem aqui por cima Ok Interessante Caraca Escurso de lua O planeta próximo Essa Essa tempestade Tá parecendo Caramba Isso tá parecendo Um Tentáculo Mas tá parecendo Que protegia aquelas ilhas Quando a gente jogou num Eu acredito também Depois a gente não vai conseguir subir Onde tem gelo Eu copio Eu estou fora de água aberta Estava onde você está Estou enviando um Rescute Não, eu estou bem Eu só preciso de ajuda Tá, estou chegando Estou chegando Estou chegando Estou chegando Ó, bonitinha Obrigado, senhor Vamos arrebentar Pinguim do inferno Olha os pinguizinhos Eu sei que vocês têm uma boca meio sombria Tu vai vir me matar? Talvez, né? Talvez venha Bom, vamos mergulhando aqui Muito bonito, né? Que jogo incrível Tá, vamos lá Vai aparecer Opa, aqui é gelo Aqui é gelo Aqui já estava funcionando bem Tá, eu tenho que chegar em terra Em algum lugar Eu estou achando que o jogo está me guiando Para algum lugar Para eu encontrar Alguém ruim Ok Já entendi que esse cara aqui É malvadão Aqui já Beleza Já pegamos um depósito de sal Aqui tem aqui um cristalzinho Quartzo, será? Quartzo Ok Tá Eu vi que tinha um bichão lá Ele ataca a gente? Ih, caraca Ferrou Parei que ferrou Ferrou, ferrou, ferrou Vem, vem, vem Porque se tem gelo Eu não consigo respirar Boa Tá Tudo bem Esses caras Tem muita pinta De que atacam Ok Eu queria poder Escanear vocês Não sei se eles são pacíficos Tem minhas dúvidas Muito minhas dúvidas Opa Os peixão Os peixão Boa Boa Vem pra cá Boa Mergulha Cadê Cadê, 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 cadê Eu vi vocês Oh, peixão, cadê, cadê, eu tinha visto Aqui Muito legal Será que eu consigo passar no meio dele Tu não parece ser agressivo Mas Esse jogo me surpreende tanto Eu posso Ele tem uma bolsa de oxigênio O que não faz sentido O que não faz sentido Que bonito, hein Quanto vai ser o Nemo Ai, caramba Onde Onde Não sei Barulho estranho Um barulho Muito estranho Vai pra cima Bom, então Que Provavelmente eu vou ficar Um período bem Longo Embaixo Embaixo de cavernas Assim De Do gelo Eu quero dizer Pra lá Acho que tem que Porque tenho vários animais Que eles me dão oxigênio Isso já me dá uma boa pista De que eu vou me ter Muita roubada Nisso aqui Tá E a gente sabe Que deve ter um Leviatã Aqui por perto, né Tá Peraí, não Calma Calma Tá, ali tá o pinguinzinho Amigo Ah, aqui, ó Ele achou uma base lá Beleza Vamos nessa base aí Isso Vamos olhar aqui por baixo, né Então Essas construções Aqui tá muito cara De precursor Que são os alienígenas Que Na verdade Usaram esse planeta Como um experimento Um laboratório É a melhor definição Que a gente pode dar Ah, olha só Tem um podzinho Boa Boa Eu só queria minha faca Armas Ah, já tô Já tava feliz Já Muito estranho Isso aqui Parece muito um tentáculo Mesmo Ah, peraí Peraí Por cima Que entra Por cima É... Não Não Peraí Tudo bem Tudo bem Temos dificuldade Desce Desce Ok Teríamos que achar Ah, aqui, ó Ah, aqui é minha base Então Entendi Bom, posso Tá, eu tenho que então Fazer uns equipamentos básicos Scanner, bateria É, vamos lá, né A gente já entendeu O que a gente tem que fazer O basicão Basicão Vamos começar o farm Eu tenho que fazer Uma... Uma faquinha logo Lubrificante Tá O que a gente já pode fazer aqui? Fazer uma faquinha Aí sim Agora a gente tá bem Agora a gente tá ficando bem O que mais que a gente pode fazer? Flashlight É, vocês... Nossa Sempre ficam me dizendo Ah, tem que fazer fins É bom Vai, aumenta a minha velocidade De ir nadando Não é de se jogar fora Sem sobra de dúvida Preciso de dois titânio E um fiber mesh Fiber mesh Eu preciso agora cortar lá Creep vine Beleza Eu vou fazer isso aqui Porque senão Esses itens começam a ficar Meio podre Na minha... Na verdade De vida eu não precisava muito não Minha bag Vou usar tudo Mais um aqui Beleza O que a gente tem aqui Que mais pra fazer Opa Vamos lá Vem pra cá Tá Vai, bora lá Vamos passar tudo pra lá Só ficam os equipamentos Esse aqui A chance de estragar é grande Mas tudo bem Tudo bem A gente tá aqui Vamos salvar Vamos lá Agora a gente tem essa fa... Não Na verdade Eu tinha que trocar essa ordem depois Ah, começou a ficar escuro Que bom, né? E eu decorei Pra onde que era O que eu tinha que ir Não, né? Então A flashlight serve pra isso Crash Né? Quando tá escuro Aqui, ó A gente não enxerga nada Aqui Faz bastante sentido Essa minha colocação Então A gente tem que, ó Vamos Beleza Beleza Vai, vai Pega, pega Isso Isso aí Pegamos Isso Pegamos Falta de oxigênio Ai, caramba Eu vou morrer ainda De falta de oxigênio Ok Eu vou precisar Ok Uns raios sinistros Aqui fora Não, caiu na água Eu morri, né? Preciso de titânio, pessoal Preciso muito de titânio Vamos começar a quebrar isso aqui Beleza Titânio 1 Titânio 2, hein? Era só 2 Eu acho até que era só 2 Que eu precisava Tá Cadê, cadê? Pra cá Vamos por cima Pegar um oxigênio Aqui a gente já faz um cilindro maior Nossa A vida vai ser bem melhor Tá Vamos seguir com a digitalizadora Ok Aqui Pegamos um cobre maroto Mais um O que vai ter aqui? Vai, escaneia Escaneia Vai Tá com vontade? Te liberto Ok Tá Ah, é pra lá Ainda temos Temos Ainda é Ó, 2 Tá Pra cá Show de bola Então Vamos ver Ah Não Deixa eu ver Navegar Espa... Interessante Eu não sei O que tem aqui Pra ser sincero Tá A gente fez aqui Fizemos outro É outro, né? Se rolar Deixa eu deixar pronto Aqui Acho que eu peguei um monte Tudo bem Vem pra cá Ah, tanque Mas aí sim Tanque Eu sempre te queço Eu sempre te queço Aprendi um novo item Bico Bico é bom Bico é bom Peraí Fecha Ele tá Escaneando o fabricador Tá bom É porque eu já tava aqui Quando eu cheguei Na verdade, né? Tá, então eu posso Canear essa base Também, em teoria Só em teoria Tá bom Vamos vir pra... Beleza, já pegou ali Aumentamos o nosso oxigênio 75 Agora, agora a gente Tá falando Tá, o sal Ele não vai ser preciso Pra mim Então o sal Eu posso ignorar Quartzo Provavelmente Em algum momento Vai ser bem útil Quartzo é muito bom Pra gente fazer a construção Preciso talvez mais De titânio Pedrinha Opa Não, isso eu já tenho Mas vai dar titânio Toda vez que você já termina Alguma coisa De escanear E vai de novo nela Começa a dar só titânio Ah, eu já vi o que tem ali embaixo Eu já vi o que tem O que que é isso aqui? Ok Tá Depois que quando a gente for pra nossa base A gente pode dar uma bolida 30 segundos Tá, volta, volta, volta Volta, volta Volta Mas aqui tem coisa Aqui embaixo tem coisa boa Aqui embaixo tem coisa boa Certeza Aqui é um bom Ok Bom lugar pra colocar um beacon Por exemplo Então A gente pode botar É, o bicho Ele tá me atacando Eventualmente Vamos dar uma olhada O que tem aqui E aí a gente volta Depois Qualquer coisa Ah, tô cheio Já no inventário Tá Na verdade o tachio Não é bom Vem Escaneia Generic Vou Tá É Então, né Tô me metendo Numa roubada Aqui Uma roubada Feia É Eu tô Eu acabei de me matar Possivelmente Eu entrei num labirinto Que eu não vou saber sair Eu acredito que sim Se não tiver uma saída aqui Não, peraí Isso aqui não é oxigênio, né Não, não é Ah, é pra cima Pra cima Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, joguinho Vai, vai, vai Vai pé de pano Vai pé de pano Vai pé de pano Corre Corre Vai pé de pano Corre, campeão Socorre Socorre Eu vou morrer Eu vou morrer Eu vou morrer Uh Aí sim, hein Aí sim Tá bom Tá bom Quartos que eu tenho 500 mil Não precisa Nesse momento Que barulho esquisito, hein Ok É a musiquinha do jogo Eu sei Mas é um barulhinho Meio esquisito Tá O que tem aqui É se glide, né É, se glide Quartos Aonde que eu pegava Aqui Ah, aqui dentro Será Vamos dar uma subida Só pra garantir Vem, recupera Recupera mais um pouco E vambora Vambora Tem umas cavernas Aqui embaixo Caverna Às vezes é sucesso Às vezes Bem É assim que tem que pegar Então Vou pegar aqui Belezinha Vamos pegar mais Tem que pegar mais? Não, não tem A gente tá se afastando Bastante Querendo encontrar Alguém, né Pra nos arrebentar Só pode Bom Nesse jogo Pra quem jogou um Sabe que é assim, ó Zonas muito escuras É morte, né Qual o barulho? O que que são Aquelas luzes lá, hein Queremos descobrir Não sei? Não sei Não sei mesmo Nossa, o jogo é muito bonito À noite, então Ele fica mais bonito ainda Ok Lá embaixo tem oxigênio Ok Aqui era oxigênio, não era? Vem, 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 vem Beleza Tá, eu sei Eu tô ouvindo barulhos De... Opa Aqui nós temos coisas Que não tinham Aqui nós encontramos Ah, coisas boas Vem aqui Pegamos o que? Beleza Pegamos alguma coisa Tem um tubarão aqui Tubarão da morte Tá, então sobe Sobe Aqui é uma área que a gente não Em teoria ainda não era pra achar Tudo bem A gente sobe Mas tem bicho aqui que começa a nos matar, né Então vocês já viram Vamos subir aqui Então o que que a gente vai fazer aqui em primeiro lugar A gente vai tacar um beacon aqui, ó Cargamos um beacon Beleza A gente pode até editar o nome dele Vamos editar aqui o beacon Então vai ser Local Ah Não, melhor, né Vou tacar aqui então Tutubarão Tutubarão Eu vi que tinha uns tutubarão aqui Vai aparecer agora o meu mapinha O que parece um deserto agora ali Vai entender, né Vamos salvar E vamos mergulhar Quando a gente salva A gente sempre fica macho, né Tá, lá embaixo umas coisas Deve ter muita coisa escondida aí Mesmo sendo um Uma sessão antecipada Tá O ruim que começa a passar de um Opa, peraí Começa a passar de um De uma profundidade Aí começa a gastar mais oxigênio A vida fica bem mais difícil Mas eu tinha visto aqui Algo dos precursores Onde Tá Caraca, assim Muito barulho de bicho grande É Tipo assim Tipo assim, né Ali embaixo é oxigênio Puxa, eu tinha visto algo dos precursores Eu não tô achando Ai, caramba Aqui Tá Ai Ok Ele vai me arrebentar Vai Vai Tu vai tomar tão facada Tu vai tomar facada Vem 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 que eu tô uma facada Quem tu pensa que tu é Quem tu pensa que tu é Não sei Ele pensa que Ah, achei Esses bichos Eles têm o sufuro que eu preciso Bora, bora, bora Aí, boa, boa, boa E aqui tem oxigênio Aqui tem oxigênio Ai, bichão Para com isso Ai, bichão Para, para Tá bom Eu queria te escanear Eu só queria, né Tem Brute Shark Vem Vem Seita Beleza Fica aí Fica aí Vambora Olha a fotinho da criança, né Já tô aqui apavorado Já Tá Vambora Ok Tá Esse jogo A trilha sonora dele Claro que aqui eles não botaram muitos sons ainda Mas é Uma das coisas mais Assustadoras que tem Cheguei a gaguejar até Então Minha tela tá dando umas tremidas Tremida Nunca é bom Não Não tô falando do meu computador Tô falando Bom de bicho Tá Então realmente essas focas Acho que são Tranquilas Que a gente tem que cuidar Esse tubarão Por enquanto Ele é o O semi-vilão O semi-vilão Até vem um bicho gigante Que Ai Não, 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 não Quase que eu morro Vai Vambora Vambora Legal Vamos ver aqui Agora a gente pode fabricar alguma coisa Bom, beleza Uma bateria Vamos fabricar Acho que a gente já podia fazer duas, né Pra garantir Show de bola Então aqui A gente pode fazer o slide Agora a gente consegue se deslocar mais rápido Legal A gente tinha uma lanterna Um reper Boa Podemos dar E a flashlight Falta o que? Vidro Tudo bem Vidro a gente deve ter aqui Acho Eu tenho uma liga para você Um santuário alieno Em os brindos 200 metros Acho Eu preciso voltar Para o site de pesquisa Eu não posso deixar você Por que não? Orders de boss Nós estamos tentando manter você vivo Só porque os salários Costam menos que os assuntos Eles estão Não estão me deixando Voltando para minha base lá Claro Eles não são humanos Os filhos estão no seu databank Faça o que por favor Diga-me o que você encontra E não me enxerga em problemas Sanctuary Zero Opa E deve ter a informação sobre os precursores Legal Então a gente vai fazer o seguinte Vamos lá A gente tem esse glide Show de bola Vamos arrumar Eu vou botar aqui O primeiro aqui Vai ser a faquinha O segundo vai ser o scanner Beleza O terceiro vai ser a luz O quarto vai ser a máquina de repair E o cinco vai ser Eu acho que eu tinha que botar aqui embaixo É O cinco vai ser o ciglide Beleza Então a gente vai abrir aqui E a gente está cheio de coisa Que a gente não vai conseguir guardar Tudo bem Vamos ver o que a gente consegue fazer Na verdade Esses depósitos de sal aqui É meio inútil Até aqui Tudo bem Tudo bem Deixa quieto Vamos salvar Vamos dar uma olhada agora Aqui Nos documentos que a gente pegou Precursor Bounty Ganha uma recompensa Pela tecnologia dos precursores O Site Zero Durante a ocupação deles No 4546B Uma raça misteriosa Que se referia Como os de Almanac Selecionou Não Os precursores Interessante Almanac Enfim Selecionaram o número de lugares Nesse planeta Para fazer algumas construções O foco da missão deles Era salvar a raça deles De uma bactéria Ok Eles tinham uma espécie Do imperador Aprisionado Na instalação deles Beleza Eu vou Eu posso achar esse local Ele contém Um número não familiar De Um número não familiar De construções Alienígenas Ele é perto da Estação de pesquisa Que a gente tem No começo do jogo O que nós sabemos Congelado Abaixo Congelado Embaixo De centenas De gelo De centenas De anos Está dormindo Essa construção Ok Para acessar Eu vou precisar Passar de algum tipo De chave Que deve ser Aquele tablet Que a gente tem Que passar O que tem Dentro É protegido Pela tecnologia Dele E a gente Tem que Bom A gente vai ter que Descobrir o que tem Lá dentro Códigos E pistas Tá Na verdade Está me dizendo Que tem Ali Beleza Geologic Vamos ver O que mais Vamos ver As fauna Carnívoros Pigwing Pigwing Deve ser aquele Pinguim Brute shark Beleza Ele é amarelo Com turquesa Ele é devagar E ele pega Os peixes pequenos Por cima Tá bom Ah Ele quase não é uma ameaça Eu estou com medo De um bicho Que quase não é uma ameaça Galera O vídeo já ficou grande Eu vou dividir ele Eu vou continuar Obviamente Vou explorar o jogo É demais Enfim Para mostrar para vocês Vocês vão me dizendo Se vocês querem só As coisas mais interessantes Ou querem ver uma gameplay Mais completa Lembrando Eu não sei até quando Que a gente vai Eu sei que é bem curtinho O que a gente tem aqui Mas eu não sei se Estou na metade Estou no final Isso aí a gente vai descobrir Né Literalmente Jogando Certo galera Se apoia a Subnautica No canal Deixa aquele like Convida aí um amigo De vocês Para conhecer o canal Pessoal Ajuda bastante A gente está com quase 50 mil inscritos Que é uma marca bem legal Se o canal conseguir atingir Então me ajuda aí na divulgação E vou aproveitar Pessoal Valeu Valeu E aí